Três pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente entre duas motocicletas. Aí é complicado, né? A batida aconteceu na rua Júlio Bueno, em Manhuaçu. É, Tomás, colisão entre motocicletas. Boa coisa não vem, né? Boa tarde pra você, amigo. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Nico, é isso mesmo. As pessoas que se envolvem, né? Ainda mais acidente de trânsito com risco gravíssimo, como é o acidente com motocicletas. Dessa vez, três pessoas precisaram ser socorridas lá em Manhuaçu. E, segundo informações, o Corpo de Bombeiros e também o SAMU estiveram no local para prestar o socorro às vítimas desse grave acidente. Que, segundo informações, não souberam falar o porquê da dinâmica desse acidente. Porque se chocaram, se colidiram nesse local, que é um local bem sinalizado lá da cidade de Manhuaçu. A polícia militar esteve também presente e fez o boletim de ocorrência encaminhando as pessoas para o hospital Cesar Leite, lá em Manhuaçu, para serem tratadas. Elas tiveram escoriações nos braços e uma delas teve um ferimento mais grave em uma das pernas. Mas todas elas não correm risco de perder a vida, Nico. A notícia boa é isso aí, né? Sem risco de morrer, né? Essa que é a parte boa, né, Tomás? É. Obrigado, Roberto Tomás. Eu chamei também o Tomás de amigo e ele não falou nada não, Jairão. O que está acontecendo com meus repórteres aqui? Não, sou meu amigo ou é, Tomás? Falei, boa tarde, amigo. Ô, Nico, desculpa, boa tarde. É porque eu estava, assim, numa pressão danada para chegar aqui hoje. Não, boa tarde você falou, boa tarde você falou, você só não falou amigo. Amigo. Hoje é dia do médico, hein? Manda um abraço para aquele amigo nosso. É, o Dr. Rony Silva Oliveira. Mas eu já estou preparando os amigos aqui ao vivo, Tomás, porque amanhã é um dia importante, né? Então, quanto mais amigo, mais guloseimas, mais presentes. Obrigado, Roberto Tomás. Um abraço para outro. Aí, Tomás, faz o coraçãozinho, Tomás. Você tem que ser assim, né, Nico? Com a outra mão. Então, aí que eu não sei fazer esse negócio aqui, não. Não, troca a mão aí, aí, aí. Aí sim! I love you, Tomás! The best of the microphone! Tamo junto, garoto! E daqui a pouquinho você volta aqui no BG. Um abraço para o Davi Tostes, também trabalha na Coimã aqui na Rio Doce. Está acompanhando a gente lá. Obrigado, Davi! Tem 1. Tem 1. Obrigado.